Uma notícia de agora cedo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou soltar 102 pessoas que estavam presas pelos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Quem tem mais detalhes é a repórter Vanessa Lima com você, Vanessa. Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura destas 102 pessoas que foram presas depois daqueles atos do dia 8 de janeiro, que acabou com depredação de vários prédios públicos aqui do Distrito Federal. Mas essas pessoas serão soltas com o uso de tornozeleira eletrônica. Também vão ficar proibidas de acessar as redes sociais e de se comunicar com os demais envolvidos nos atos. Além disso, estão proibidos de se ausentar da comarca, da região em que devem voltar, no caso de pessoas de outros estados. E logo que chegarem nos outros estados, terão 24 horas para já se apresentar à justiça. Também terão que se apresentar à justiça toda a semana. Essas pessoas também não terão mais acesso aos passaportes que foram cancelados, não poderão deixar, portanto, o país. Também foram suspensos quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados. Essas ações estão em segredo de justiça e os nomes das pessoas soltas não foram divulgados. Edu e Mariana. De toda forma, aí estão os detalhes, o critério para a decisão do ministro e também como essa liberdade vai acontecer.